Mas o que eu quero debater mesmo é essa polêmica da eleição em São Paulo. Um novo levantamento da Paraná Pesquisas, do Murilo Hidalgo, que foi divulgado nesta sexta-feira, volta a indicar empate técnico entre o Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Olha lá, na pesquisa estimulada, Nunes aparece com 26,8% das intenções de voto, contra 23,7% de Boulos, abrindo um pouco, 21% de Pablo Marçal, do PRTB, 8,3% é para Tabata Amaral, do PSB, e 7% para José Luiz da Atena, do PSDB. Na sequência, vem Amarine Helena, do Novo, com 1,9%. Altino Prazeres, do PSTU, e Bebeto Haddad, do DC, com 0,1% cada um. E, para completar, o João Pimenta, que é do Partido da Causa Operária, e o Ricardo Senesi, que é da UP, com 0,0% das intenções de voto. 4,8% não souberam, ou não quiseram responder. Muito bem. Bom, então, esse é o quadro geral dessa pesquisa. Eu diria que ainda o jogo está aberto, não, meu querido Diego Tavares. Há uma tendência do Ricardo Nunes, que mostra uma recuperação, já vai abrindo um pouco mais em relação ao Guilherme Boulos. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes aparece 0,1%, e quando abrem as urnas, a diferença é muito maior. Eu me lembro, o Diogo da Luz deve se lembrar também, na eleição para governador de São Paulo, em 1990. Para mim, a mais acirrada da história. Quando saiu a pesquisa de boca de urna, era Fleury 50,2%, Maluf 49,8%. E aí, à medida que as urnas foram abertas, a tendência é que aumentou. Será que vai se repetir? Ou será que, como nas últimas eleições presidenciais, a diferença, sim, não é tão grande em relação, nesse caso, ao Pablo Marçal? Diego Tavares. Fernando Capês, essa resposta nós só teremos no dia 6 de outubro. Mas o que é mais interessante sobre esses números que o senhor relatou aqui, é que, analisando a evolução da Paraná Pesquisas, considerando que a pesquisa anterior é datada de antes do fatídico episódio da cadeirada, nós não tivemos mudança no percentual de intenção de voto, tanto do Pablo Marçal, quanto do José Luiz da Atena, ao passo que nós tivemos um sensível crescimento do Guilherme Boulos, da Tabata Amaral e, principalmente, do atual prefeito Ricardo Nunes. Como eu disse no meu primeiro comentário, o eleitor paulistano se cansou do show, se cansou do entretenimento político que foi entregue a ele até então. Já tudo bem, gostou, num primeiro momento, das polêmicas do Pablo Marçal, das discussões, dos apelidos, das acusações e tudo mais, mas agora está ansioso por propostas. Então, eu repito, o eleitor paulistano está revelando, a partir dessa pesquisa da Paraná Pesquisas, que eu gosto sempre de frisar também que é um instituto de muita confiabilidade, como o professor Capês também sempre diz aqui, foi o instituto que mais se aproximou dos resultados das eleições presidenciais, o eleitor agora está ansioso por ouvir propostas, ouvir as soluções para os seus problemas, retomando o seu perfil histórico. O eleitor paulista é até um pouco na contramão do que disse o Diogo aqui. Diogo, na capital nós temos uma inversão do perfil do eleitor em relação ao interior de São Paulo. Então, o paulistano é diferente do paulista de modo geral. O paulistano é um eleitor muito de centro, é um eleitor que não olha tanto para as questões da polarização. Claro, imerso no clima de polarização nacional que nós estamos, nem o eleitor paulistano escapa, mas em geral, em linhas gerais, o eleitor paulistano é menos suscetível às questões da polarização que os demais eleitores brasileiros. Isso está se mostrando agora na busca por uma candidatura que, como disse o Leandro Ferreira aqui também no seu comentário, mostra mais segurança, apresenta um pouco mais de confiabilidade em relação ao que pode entregar de fato a nível de gestão. Agora, ô Leandro Ferreira, o fato é o seguinte, a eleição na cidade de São Paulo é a mais imprevisível do país. Quem viveu, viu. A campanha do Maluf era amo São Paulo, voto Maluf, em repúdio à gestão da Luísa Erundina. Depois veio a Marta Suplicy em 2000 e deu uma surra no Maluf na eleição. Foram os dois para o segundo turno e ela saiu vencedora. Depois veio o Serra, deu uma surra na Marta Suplicy e ganhou a eleição. E assim também o Kassab. Vem então o Fernando Haddad e ganha novamente a eleição. Vem o Dori e ganha no primeiro turno. Vem o Bruno Covas, que já não é um perfil tão de centro-direita, saudoso, Bruno Covas, amigo, e ganha essa eleição. Então, num cenário de alta imprevisibilidade, dá pra cravar que vai ser assim até o dia da eleição? Então, Leandro Ferreira? Não, de forma alguma. Eu, inclusive, acredito muito que o segundo turno é outra eleição. Quem faz um debate atual nesse primeiro turno sobre o candidato mais viável no segundo turno é esse ou aquele, mesmo na vitória do Fernando Haddad em 2012, o Fernando Haddad passou para o segundo turno bem atrás do José Serra e depois acabou levando a eleição. Eu só acho, Capês, que você falando assim, os nomes um por um, eu fiquei com a impressão de que não só é imprevisível, como também é previsível que alguns desses eleitos acabam deixando o posto de prefeito prematuramente. Você mencionou o Serra, você mencionou o Dória, infelizmente, de forma trágica, foi o mesmo que aconteceu com o Bruno Covas. Muito infelizmente, porque quem sabe teríamos uma cidade com um debate, um outro patamar de discussões nesse momento. Mas eu tenho visto que a eleição de São Paulo ela acaba sendo usada por muita gente como um trampolim. Tem uma parte desses candidatos que estão disputando a eleição agora, Capês, que eles não estão disputando a prefeitura, eles estão disputando a eleição de 2026, aproveitando o espaço privilegiado que a candidatura prefeita ou prefeita dá na cidade. Então, me parece que tem muito candidato aí fazendo campanha para deputado. Bom, você falou em segundo turno, né? Considerando possíveis disputas no segundo turno, o atual prefeito Ricardo Nunes venceria, na pesquisa de hoje, Boulos e Marçal, Leandro. Na simulação do Ricardo Nunes contra Guilherme Boulos, Nunes venceria a eleição com 50,1% dos votos contra apenas 32,1% de Guilherme Boulos. 11,7% disseram que não votariam nenhum nem outro ou que votariam branco ou nulo. E 6% não souberam ou não quiseram responder. Aí, 50,1% contra 32%. Já considerando uma disputa contra o candidato, que é do PRTB, o Pablo Marçal, Nunes venceria com 52,3% dos votos contra 27,4% de Marçal. Bom, brancos e nulos somam 14,5%. Não souberam, não quiseram responder, 5,7%. Muito bem. Mas ainda, num outro cenário, que é entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, a pesquisa indica que o candidato do PSOL venceria com 43,6% dos votos contra 37,9% de Pablo Marçal. Nesta simulação, 12,5% disseram que não votam em nenhum dos dois ou que votariam branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou não quiseram responder. Para esse levantamento, o Paraná Pesquisa chegou a ouvir 1.500 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 16 e 19 de setembro. O índice de confiança é de 95%. O registro no TSE de São Paulo é esse traço 03057-2024, começando com as siglas SP. SP 03057-2024. Muito bem. Diogo da Luz, hoje está se mostrando o seguinte, o Ricardo Nunes é o que tem a menor rejeição, a menor taxa de rejeição. E isso tem mostrado ao longo da pesquisa que o candidato, às vezes que não é muito nem cá nem lá, no segundo turno ele pode ir bem. O difícil, às vezes, é chegar no segundo turno. Parece que ele está se encaminhando. Você acredita que a tendência seguirá assim? Ou, como Leandro Ferreira disse, uma vez que surgem dois candidatos, um contra o outro, e ainda que um esteja na frente, o debate pode reverter? Até que ponto há uma irreversibilidade na rejeição a Boulos e na rejeição a Pablo Marçal? Acho que pode haver essa irreversibilidade, sim. Mas essa pesquisa revela diversas coisas nesse sentido que você trouxe, Capês. Primeiro, a gente tem que entender que ficou claro, pela pesquisa, não só essa, como outras também, o eleitor paulistano não está satisfeito. Não dá rejeição ao Ricardo Nunes, mas também não dá uma aprovação. Senão, ele estaria como, por exemplo, no Rio de Janeiro, que Eduardo Paes tem 59% das intenções de votos, mostrando que o carioca já sabe o que ele quer, dificilmente vai mudar. Ou então, principalmente no Recife, João Campos tem 76% de intenções de votos. Já é quase impossível não se eleger no primeiro turno. Lá, eles estão decididos. Aqui, o eleitor mostra que não está satisfeito com os caminhos da cidade, mas ele mostra também que a esquerda, o lulismo, o solismo, não é tão grande como diziam, porque o Boulos é o mais conhecido de todos, segundo as pesquisas, e o Boulos não consegue passar dos 25%. Então, a impressão que me fica é que, indo para o segundo turno, o Ricardo Nunes se mostra mais forte, porque vai ser uma decisão do, entre os dois, eu prefiro esse, mas eu não estou 100% satisfeito. seja qualquer um dos candidatos que vá para o segundo turno. Mas, para mim, fica muito claro nessa pesquisa. Boulos bateu a cabeça no teto e Dani não passa. Meu querido João Bellotti, faltou, então, um outro candidato? Porque parece que estão escolhendo por exclusão. Faltou o candidato Ricardo Salles, que é o que se avizinhava para o PL como candidato de direita, e muita gente da direita diz que queria o Ricardo Salles, mas esse trio, Valdemar, Tarcísio e Jair, optaram por apoiar um candidato de centro. Eu vejo que essa eleição está nacionalizada. Eu vejo, inclusive, muitos opinadores cariocas opinando sobre a eleição de São Paulo e não falam sobre a do Rio de Janeiro como se já estivesse certa. O candidato de direita lá vem sofrendo bastante. Essa eleição está nacionalizada, na minha visão, por conta da figura do Marçal, que ajudou, inclusive, a dar mais fama para os outros participantes, porque muita gente tem assistido os debates de São Paulo ao invés dos da sua cidade. Agora, esse teto do Boulos, na eleição de 2020, ele passou para o segundo turno com 20%, e o Márcio França tinha 13%. Então, tinha 33% os dois. E no segundo turno, ele teve 40% e o Bruno Covas quase 60%. Acho que esse é o teto da esquerda na cidade de São Paulo e o que vai pesar é essa rejeição, como vocês colocaram. O Ricardo Nunes está lá meio centrão e tal, mas ele começou a abraçar as pautas da direita e a esquerda já o está rejeitando. O eleitor não tolera mais isso de você, esse tema eu fico no muro, esse tema eu fico no muro. Até porque a gente viu que, infelizmente, os prefeitos últimos tucanos que tiveram, os três largaram a prefeitura para tentar voos maiores. O que eu daria de conselho para todos os candidatos é não façam isso, porque os votantes aqui de São Paulo não aguentam mais que se faça isso, que se largue a prefeitura para tentar voos maiores, não façam isso, que vocês vão quebrar a cara. Muito bem. Você quer que um tucano não voe? Não é, Ave. Eu queria fazer isso. Eu vou criar agora uma polêmica entre o Diego Tavares e aqui o Leandro Ferreira. Mas para ir rápido, porque nós temos mais coisa aí, tem confusão, muita confusão vindo por aí. TSE, Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria primeiro perguntar para os dois, e se for possível, produção, dividir a tela, eu quero um contra o outro, ou um olhando para o outro. Minha pergunta é, o Pablo Marçal acabou ajudando ou atrapalhando o Ricardo Nunes? Na medida em que ele tirou o foco do Ricardo Nunes como inimigo comum, o adversário a ser batido, e todo mundo se concentrou em relação ao Pablo Marçal. Ou ele atrapalhou porque ele está ameaçando a ida do Ricardo Nunes ao segundo turno? Eu queria ouvir, começando com o Diego Tavares. Olha, Capês, eu vou fazer o mureteiro, vou fazer o tucano nessa. Não dá para saber, não dá para saber porque o Pablo Marçal... Olha, mas que falta de respeito com os tucanos, não? Por favor. Estou falando de tucanos políticos, estou falando de tucanos de verdade, que ficam, de fato, ali, empoleirados em cima dos muros. Mas não dá para saber. O Pablo Marçal, assim como ele mexeu no tabuleiro político de uma forma muito inusitada, os seus resultados, o que ele vai apresentar, de fato, na urna, também é inusitado. Até porque, como ele virou a chave hoje, mudou o seu comportamento, nós ainda temos aí 15 dias até as eleições. Tudo pode acontecer até lá. Inclusive, a retomada do perfil mais agressivo, caso o perfil mais moderado, não funcione. Então, o Pablo Marçal não tem como a gente dizer se ele ajudou o Ricardo Nunes. Se for para responder sobre hoje, sim, acho que hoje ele ajuda o Ricardo Nunes. Mas pode ser, inclusive, que ele tome o lugar de Ricardo Nunes no segundo turno, caso ele venha a adequar o seu discurso àquilo que o eleitor paulistano quer ouvir. Vou traduzir. Não sei. Agora eu quero ouvir você. Leandro Ferreira, o que você acha? Acho que o Pablo Marçal atrapalhou a eleição como um todo. Não é o que eu perguntei. Não sai também. Você escorregou também pela... Já escorregou? Diogo da Luz. Também não sabe. Diogo da Luz. Ajudou ou atrapalhou o Ricardo Nunes? Atrapalhou e muito e pode atrapalhar ainda mais. Sem dúvida. Porque os votos que estão no Pablo Marçal, em boa parte, iriam para o Ricardo Nunes sem dúvida alguma. É lógico que ele atrapalhou. Claro, e lógico que ele mexeu com todos. Ele pegou votos de todos, na verdade, mas principalmente do Ricardo Nunes. Não tenho a menor dúvida disso. Muito bem. João Bellucci, então... Atrapalhou. Eu quero saber... Também atrapalhou? Atrapalhou. Temos duas muretas e dois que ele atrapalhou o Ricardo Nunes. Daria a chance até do Ricardo Nunes poder ganhar no primeiro turno sem a presença do Marçal, que ele viu com o discurso da direita, que é o que a direita estava sem candidato. Bom, e eu não vou também ficar no muro. Eu acho que ele ajudou, porque quem tomou cadeirada foi ele, quem está falando é dele, e o Ricardo Nunes está passando em cólume pelo primeiro turno sem ser atacado praticamente.